Olá pessoal, tudo bem? Uma conversinha rápida aqui sobre esse tema investir em prata ou reserva de valor com prata. Bom, eu não gosto do termo investimento em prata. Eu acredito que a nossa realidade aqui no Brasil essa questão de ver a prata como uma mercadoria ela acaba não permitindo um preço mais competitivo tem toda uma questão de custo, tem toda uma questão o sistema tributário nosso é diferente do que a gente pegaria aí, exemplo dos Estados Unidos onde a prata é um ativo financeiro e você consegue comprar o produto com um prêmio em cima o spot e eventualmente um frete quando não um frete grátis aqui é diferente já comentei, isso tem as vantagens, as desvantagens o fato de não ser um ativo financeiro na verdade dá a prata um caráter livre de regulações do governo, etc. Aqui no Brasil a gente não sabe lá fora por quanto tempo eles vão, vamos dizer assim, não considerar a prata como um metal importante no caso do México até quando eles não vão nacionalizar as minas às vezes até uma Argentina da vida que está tão quebrada resolve nacionalizar as minerações de ouro, prata embora eles não tenham muita prata quanto se espera eles têm bem mais do que o Brasil mas bem e por que que eu então reitero a posição de a prata ser uma reserva de valor e não investimento há um tempo atrás parecia loucura e talvez catastrofismo ficar vendendo pânico etc. Eu não gosto de falar disso mas acaba sendo que realmente o propósito da gente falar na prata como reserva de valor é isso se eu quisesse falar dela como investimento eu lhe diria carros elétricos painel solar eletrônicos etc. mas no cenário que a gente tem hoje quem é que consegue projetar crescimento econômico prosperidade bonança não é muito oposto a isso talvez depois no futuro aí beleza a gente possa falar como investimento mas então o porquê de reserva de valor bom num cenário onde a gente está essa migração de ativos tangíveis para digitais de certa forma esse fomento esse incentivo que as pessoas têm eu diria até uma certa ilusão em que ativos não tangíveis que você não não os tem são melhoras do que ativos tangíveis parece um contrassenso falar em prata mas é exatamente por isso você tem na verdade um ativo quanto menor a demanda quanto mais falarem mal melhor é assim era com o petróleo um tempo atrás e agora vocês vão ver o preço do petróleo subir, subir, subir então quem estava posicionado um tempo atrás com medo do ESG dessa questão ambiental governança ambiental e social e social nas empresas a gente sabe que quanto mais as empresas perseguirem isso aí mais elas vão se ferrar mas enfim estou divagando a ideia da prata como reserva de valor é você realmente ter uma preservação de patrimônio e não está na mão do governo não está na custódia de um terceiro existem meios de você comprar a prata e deixar custodiada etc existem essa estrutura legal ela não é muito vamos dizer assim viável no Brasil embora dá para fazer o ideal é ter na tua mão por quê? porque é seu está na tua mão e aí entra a questão então reserva de valor mas para que então? para que uma reserva de valor? vamos analisar o seguinte a gente observa por exemplo o caso da Europa eles abrindo a migração desenfreada e eu comento isso eu tenho eu tenho alguns amigos europeus aqui em Urubici e eles contam coisas assim como é até aqui no Brasil mesmo eles reclamam nossa se eu fosse um refugiado seria mais fácil eu conseguir um CPF e uma conta bancária do que queria fazer a coisa certa eles comentando contando como é que tem sido a dificuldade deles em abrir uma conta em aumentar dinheiro e etc e eu digo é mas se eu fosse para a Europa seria a mesma coisa eles começam a contar as barbaridades que o governo lá faz abrindo os portões do inferno não se controla quem entra e é óbvio que essas pessoas que estão entrando lá querendo dinheiro do governo e bonança etc eles não estão indo lá para contribuir não são médicos e engenheiros então não precisa ser muito inteligente o mínimo de discernimento já te permite concluir que essas pessoas vão criar problema o mesmo ocorre nos Estados Unidos e por aí vai problema problema é bom para quem está no poder por quê? os caras criam um pandemônio e a partir disso eles conseguem justificar mais medidas autoritárias mais permanência no poder se perpetuam no poder então quando a gente fala em governo o governo não é o político fantoche da vez mas o governo são aquelas pessoas que estão há gerações já no comando num cargo burocrático numa superintendência num gabinete numa assessoria um conselheiro um procurador e por aí vai e essas pessoas elas crise cenários de crise são perfeitos para eles se perpetuarem no poder aliado a essa digitalização do dinheiro dinheiro digital controle digital essa falácia do aquecimento global que você então vai ter o seu crédito de carbono vinculado ao seu CPF quanto você consome vai ser controlado tudo é para isso que você guarda a prata para você ter então a liberdade financeira a liberdade econômica para esses momentos aí isso pode até ser um discurso subversivo no futuro totalitário extremista porque esses caras sempre tentam demonizar então eu diria até desumanizar seus inimigos então quem sabe um dia eu posso até ser perseguido pelo que eu estou falando aqui embora eu sou um mero rapaz sul-americano latino-americano que eu permaneça relevante para que ninguém queira me perseguir mas era isso eu só queria deixar esse ponto de vista porque eu não vejo um cenário onde as pessoas vão comprar prata e depois elas vão vender e aquele dinheiro que elas pegaram elas vão conseguir gastar pode acontecer não estou dizendo que eu estou certo pode mas eu acredito muito mais no propósito de reserva de valor preservação de riqueza não é nem uma questão assim mero patrimônio riqueza porque uma hora esse cenário vai mudar mas até lá a gente vai passar muito sufoco essa questão de alta da comida e alta do combustível isso aí é um tiro certeiro na nossa estabilidade na ordem social então enquanto o povo estiver passando fome e não conseguir se movimentar talvez esses caras vão tentar criar mecanismos que você vai ter que cumprir certos requisitos do governo para ter acesso a comida ter acesso a combustível então você veja que nesse cenário todo a prata ela é importante mas ela não é a coisa mais fundamental então no meu discurso aqui não é para você deixar de priorizar suas coisas mais importantes para comprar prata a ideia aqui é o seguinte são tudo coisas com comitantes paralelas seja ter uma pique nem que seja se você mora em apartamento mas poxa pelo menos uma hortinha para cebolinha e manjericão na tua pia tem que ter então as coisas vão começar a faltar mais não é só uma questão de preço subir é uma questão de não ter até não gosto de falar muito da minha vida pessoal mas eu fiz duas aquisições de carros velhos a álcool um deles é uma caminhonete chevrolet a álcool uma A20 ah mas bebe bebe mas ela se precisar andar vai andar poderia pegar um carro flex etc poderia né mas aí eu estou alocando muito recurso em cima de uma coisa que uma coisa mais barata vai fazer a mesma coisa mesma função e um carro velho essas caminhonetes elas são muito baratas de manter muito barato então elas não tem complexidade não tem bico injetor é carburado então meu ponto de vista simplificar e eu realmente acredito nisso eu acho que não é uma questão de preço o diesel vai para 50 reais quem sabe mas vai ter se tiver 50 reais agora quando não tiver diesel as pessoas vão plantar como vai ter vai ter agricultura como então esse pandemônio de fome é o que me assusta e é para esse momento que eu vejo o governo começar a controlar movimentação de capital vejo o que aconteceu no Canadá por uma mera desculpa a tia do zap doou 50 dólares para os caminhoneiros teve cartão de crédito bloqueado conta no banco cancelada é óbvio que isso aí tem banco envolvido é trama de banco com o governo controlado sinto muito por você que acredita que banco central independente é uma coisa boa o banco central não deveria nem existir para começar a conversa e era isso então vamos ver a prata mais com uma reserva de valor para que essa questão de investimento ela conta com um futuro brilhante um futuro próspero e a gente pode até chegar lá um dia mas antes vai ter muito sufoco eu sou otimista em relação ao futuro mas eu também sou realista como ainda a gente está agora entrando no auge do inverno não vou mostrar nada meu plano é em setembro mostrar para vocês como é que está então a minha horta como é que eu estou buscando aqui passar esse período mas eu reitero aqui essa ideia de buscar formar uma comunidade procurar as pessoas aliados antes da crise se mostrar conhecer quem são as pessoas que você está puxando para o teu lado se elas aguentam passar sufoco porque a gente realmente vai precisar colaborar se ajudar não é fácil construir comunidade hoje em dia com as opiniões tão acirradas e muita divisão bom eu acredito que era isso o recado que eu tinha para passar eu agradeço sua atenção até aqui e aproveitando já que nós estamos num mês que estão falando de orgulho leia para os seus filhos netos sobrinho primo não importa Gênesis 19 e explique para eles toda essa questão desse povo do orgulho afinal de contas orgulho é um pecado capital e também é o que separa os anjos dos demônios um grande abraço e até breve tchau tchau